Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vlog? Eu vou começar o vlog da festa da Bela aqui sentada. Acabei de finalizar um vlog, vou começar esse. Eu vou fazer prancha e escova no meu cabelo, aí eu vou te mostrar aqui nesse vlog. A Belinha tá aqui. Oi! A gente vai começar, eu vou começar. E a gente vai compartilhando aqui com você. Vou tirar o som agora, né? Aí quando tiver melhor eu volto. Cuida! Já tá pronto. A Bela tá só dando os retoques aqui atrás. Ó, ficou bem bom. Só os cabelos cachecos. Só as raízes. E aí a gente tá lá já arrumando as mesas. Acredito que eu já tenho. A mãe trouxe as mesas. Aí agora eu vou já já buscar o bolo. Ah, apareci. Já tô pronta. Olha só, mamãe pronta. Eu vim em casa com o Isaías. Porque a gente veio fazer isso aqui, ó. O nome da Isabela. Pra colocar no painel, né? Da festa. Aí eu aproveitei, já tomei banho. Vesti minha roupinha. Vesti uma sainha colorida que eu tenho. Essa minha blusinha, né? Falei que eu não tinha roupa. Do tudo Deus faz tudo. Do nada Deus faz tudo, mulher. Do nada Deus faz tudo. Cheguei em casa e aí eu fui pensar, né? Ah, tem essa saia. Eu vou com essa saia e vou com essa minha blusinha. Gratidão gera milagres. Nossa frase. Nosso lema. E agora vamos pra lá, né? Agora é a festa. Bora. Já recebi aqui a foto dos docinhos, do bolo, da Suelen. Tá tudo lindo, tudo lindo. Quando chegar lá eu mostro pra você. E que comece a festa da Bela. Bora. Cuida. Tô muito, muito, muito alegrada. Tô, assim, muito eufórica, né? Porque tá dando tudo certo. Tô muito feliz. Muito grata ao Senhor. Muito grata a todo mundo que tá participando. Que tá orando por nós. Que tá feliz com a gente. Tô muito feliz. Muito feliz em ver a Isabela feliz. O Luiz feliz. O Bec feliz. É muito bom a gente poder dar, né? Uma alegria aos nossos filhos. É muito, muito bom. Tô muito feliz. Muito feliz. Eu acho que eu vou chorar. Vou pegar o bolo e os doces na Suelen. Tá muito lindo. Muito lindo. Vou te mostrar. Pera aí. Tem uma cartinha aqui. Eu já tô chorando já. Ah, meu Deus. Aí eu fui buscar os salgados. Olha que coisa mais linda. Esse bolo foi presente. Presente de amiga. Amiga, muito obrigada pelo presente. Ela deu valor. E eu encomendei a Suelen. Tá lindo, viu? O menino vai tirar aquela dona. Tá bonito, Luiz? Tá lindo, Luiz? É? Foto com a bivó. Isso é muito privilégio, viu? Ter uma bivó. BR, pega ele no braço, vai. Vem cá, Luiz, vem cá. Já, já, vem cá. Não, Ber, pelo outro lado. Aí tu tira a foto também lá, vai. É, vai. Que ele quer também. É porque ele tem espaço. Tira aqui a foto. Vai. Foi, vai. Abraça a Bela. Não. Foi no Ber. Pronto. Aí deu certo, ó. Pera aí, amor. Deixa eu finalizar aqui. Ó, calma aqui. Dá pra ver, não, amor. Tá atrás. Pronto? Pronto. Pronto. Dá pra tu pegar a luz no braço, não, Berguinho? Aqui, vai bater o pé aqui, ó. Ah, ajuda aí, amor. Tá bom, Matinho. Olha essa foto. O teu pai tá agora aí, que ele quer aparecer na foto. Meu Deus. Só tá esperando aqui. Pronto. Agora aparece. Vai. Pronto. Deu tudo certo. Tá bom, com ele. Tá bom. Tá bom. Vai, sorri. É, filha. É o teste pros 15 anos. Pros 15 anos, a gente sai com o dente doendo mesmo, de tanto rir. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, vai. Fica aí, fica aí. Fica aí, sorri, sorri. Jovem. Vai. Eu nem sei se eu já gravei, mas vou gravar de novo, né? Vai que eu não tenho gravado. As amigas da Bela já chegaram, estão ali. Eu não sei gravar em festa. Eu fico fazendo as coisas, ó. Mas já... Eu vou de mesa em mesa. Eita, a Pietra, a Pietra. Eu vou de mesa em mesa. Festa. Festa pro YouTube, não tem som. A Miriam, mas aqui é o... Tá pro irmão, Miriam? Tá na Miriam. Pronto, a Miriam. A Miriam. A Vitória. Tá pro YouTube, Vitória, viu? Aqui tem mais amiga. A Jôze. A Jôze, é Jôze, né, amiga? Certei. E a família. Aqui, espera aí. Aqui tem a Ruth. A noiva do ano de 2022. Vai ter blog do casamento. Aqui a família, a mamãe, a Giovana e o Miguel tá com medo. E aqui tem as amigas da Bela. A Domini, que é a Carol, a Vitória. E a... Qual é o nome dela? Como é? A Kérsia. A Kérsia. E esse é o... Sou eu. Esse é o VEG. Bora lá fora. Pronto, aqui tá a Priscila. O Mateus. O irmão Fabrício. A Cecília tomou só o GF de Arante. Só o Clube, viu? Obrigada. Onde é que tem mais gente? Essa festa é lotada de amigos, viu? A Cecília disse que é o encontrinho da Karine. É, a Karine. Só o que eu vi ali foi blogueira. O Viquel tá dormindo. Tá dormindo. E aqui tá o Isaías. Que ninguém conhece no canal. Vive dizendo assim, ó. Ele diz assim, ó. Eu vou fazer um vídeo. Viu, irmão Fabrício? Vou fazer um vídeo toda semana. Dando uma palavra. Aí ele nunca faz. Dando uma palavra. Amém. A palavra do dia é essa. Mateus, parabéns. Tá todo mundo aqui. Bora, Luiz. Bota o parabéns na Belinha. Parabéns agora. Bora? Parabéns. Como é? Vamos treinar, vai. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitas felicidades. Deu certo? Olha aí, viu? Olha, o Viquel trouxe. Agora é de verdade. Tem que desligar, né? Desliga. Desliga. Tira a mãozinha. Tira a mãozinha. Porque ele tá meio frouxo. Pronto. Vamos lá. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Parabéns pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Da Isabel E quantas vezes Já nos abençoaram A Valéria A Valéria mora longe também Que também é um amigo muito especial Já vivemos muitos momentos juntos E eu estou muito grata a Deus Por dar sua vida, Valéria Para a vida dos irmãos Aias Que é o esposo da Valéria Muito obrigada por tudo Tem a Estela Tem a família muito linda Tem o Guilherme E tem o nosso bebê Milagre O Elias Tem a Márcia A Márcia é uma amiga também Muito importante, muito especial O Regi Que é a esposa da Márcia E assim, desses anos do Youtube Eu só tenho a agradecer a Deus Por ter essa família Tão grande Que são vocês A Geralda A minha amiga Geralda Que é uma senhora Que tem idade para ser a minha mãe E é uma amiga muito especial A Geralda Tem também amigas Que as vezes eu não sei o nome Tem uma amiga que já cuidou de nós Numa precisão Que eu não conheço o rostinho dela Mas a gente sempre se vê lá no Instagram Eu sei que ela está sempre ali com a gente Está aqui também São muitas amigas As vezes eu posso pecar e não falar o nome de todo mundo Mas eu queria que deixar registrado É que eu sou muito grata Eu posso estar com as encomendas maiores que eu tiver Eu sempre vou lembrar Que quando eu mais precisei Foi vocês que abraçaram a minha família E eu nunca quero deixar De gravar aqui no Youtube Para compartilhar com você A minha alegria A alegria da minha família Porque quando eu estava triste Você me alegrou Quando eu estava triste Você me abraçou Você fortaleceu a minha fé Então essa data especial Que você sinta também aqui pertinho de nós Muito obrigada por tudo amiga Que Deus te abençoe Cada dia mais Eu oro por cada uma de vocês Oro pelas minhas amigas Que nesse momento tem o sonho De dar uma festa para a filha E não está podendo Mas eu creio que Deus vai te dar A condição Eu também já me senti assim Oi amor Vai para lá com esse som Vai para lá com o som A mamãe está gravando Vai vir É, pois tira o som Tirou o som? Não Vem dar tchau para o vlog Não Tá certo Olha quem chegou amiga É lindo Diga oi amiga Oi Você gostou da festa da Bela? É Foi bom? É O que você mais gostou da festa? A luz A luz Pagou a luz O que você gostou da festa da Bela? Do leite Veio muitos amigos? É Veio? É Fala Amigo do Luiz Amigo do Luiz? É Todos em era? É Foi muito legal Foi? É isso Vou ficar por aqui O Isaías está lá limpando a igreja A festa da Bela foi aqui vizinho Onde tem a igreja O Isaías está lá limpando O Isaías está lá limpando Daqui para o final do ano a gente vai fazer um vídeo ainda Conversando com você A cara do Isaías, né? A cara do pai dele E eu vou ficando por aqui, tá bom? Que Deus te abençoe Abençoe tudo O trator aqui Estava brincando com o trator ali Estava brincando ali ontem Está vendo? Vai lá, mostra lá Onde é que tu estava Minha tia Leia Ah Vou já para casa Que hoje ainda vou costurar Temos encobênios para entregar amanhã Ô coisa linda Deixa a abençoe Abençoe a tua casa A paz do Senhor Tchau Eu nunca vou conseguir agradecer O tanto que você é especial na minha vida Que Deus te abençoe Muito, 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 muito Muito obrigada por tudo Tchau Dá tchau Beijo, beijo Aperta, aperta Milagre Milagre Cheiro de milagre Já posso sentir O pera de Deus Tchau, 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 tchau Amém.